Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom porque eu vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Eu achei que cuspi. Eu tô logo de curioso, tô logo de contente, porque é um vídeo que eu adoro fazer, né? E tá lotado de caixa aqui em casa, mas essa semana nós vamos desovar um monte, fubá do céu. Quem mandou, aguarde por esperar que a sua vez vai chegar. E quem tá curioso, picula de rodinha, comendo a unha do dedo do pé, aguarde também que você vai ver o que que veio, fubá. Tem um monte de caixa mesmo. Quando nós abrir, então, se inscreva nesse canal. Eu vou ficar tão feliz de se inscrever, gente do céu. Eu sei que tá fartando algum jaguara que eu tô indo pro zóio agora. E não faça egípcia pra mim, é você mesmo. Se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, fubá, pro YouTube ver que você gosta dos vídeos do canal, que daí ele entucha mais vídeos, não sei. Tem mais de mil vídeos nesse canal aqui. Aperta o sininho também pro YouTube avisar você quando tiver vídeo novo. E vamos abrir, fubá! Primeiro, esse daqui é do Leonardo e é da Andressa, de Brasília, Distrito Federal. Ai, gente do céu, que chique! Vamos abrir aqui pra ver o que que é? Nossa, esse veio de longe, né? Vem na carroça de um caminhão. Vamos ver o que que veio lá de Brasília, tá? Passaram fita nos sete cantos do mundo aqui, né? Mas agora vai abrir, fubá. Vai abrir, vai abrir! Ai, gente do céu! Olha aqui o que quis mandar pra mim. Um processador de alimento. Que processador de gente era uma vizinha que a mãe tinha lá, que qualquer coisa que acontecesse, ela processava a pessoa. Ela tinha um pé de manga na casa dela, pois se pegasse uma manga que caiu no chão, ela já tava na porta da delegacia dando parte da gente. Olha, a caixa combinou com a minha camiseta, fubá. Deixa eu abrir aqui. Oi, gente! Que processador finíssimo, ó! Ai, é igualzinho aquele que eu gosto mesmo. Você cobrou aqui o alimento e puxa o rabinho dele, ó. Não sobra nada pra trás. Eu posso não ter um gato pra puxar pro rabo, mas um processador pra puxar pro rabo eu tenho. Leonardo e Alessandra, muito obrigado pelo carinho, meus queridos. Muito obrigado pelo presente. Um beijo no coração dos seis. Eu quero pinchar aquele velho meu longe lá no meio do capim. Chega daquela situação que eu passo. O próximo, esse daqui, é da Elisabeth, de Vila Velha, Espírito Santo. Ai, Elisabeth do céu! Deixa eu abrir aqui. Esse aqui eu vou abrir com a tesoura, pra não estragar o que tiver aqui dentro. Ai, que curiosidade! Gente, tem um monte de coisa aqui, mas deixa eu ler a cartinha. Olha que cartinha mais bonita, fubá. Seladinha com o coração aqui. Toda cheia de rosa. Olha que bonito! Vila Velha, Espírito Santo. Querido de ele, fubá. Aqui o dia está lindo para fotos, ou seja, nublado. Minha filha Amanda, Samuel e eu amamos sentar e maratonar seus vídeos. Ai, muito obrigado! Eu que fico feliz de saber. Amandinha tem 11 anos e ama fazer suas receitas. Samuel tem 6 e é autista e adora dançar das lobrigas. Ai, obrigado! Mas você o conquista com as suas receitas de bolo. Ai, logo, logo coloco uma receita de bolo pra vocês. Existe, tem uma receita facinha de bolo que vocês não perdem por esperar. Eu te admiro por ser honesto, sincero e bom filho. Sua mãe merece esse reconhecimento. Acho lindo o seu exemplo de ser independente e presente na vida de sua mãe. Ai, gente do céu! Eu que sou muito feliz a Deus por me dar a oportunidade de hoje poder trabalhar fazendo o que eu gosto. E principalmente por poder morar na mesma cidade que a mãe, que eu posso ir lá ver a mãe todo dia. E daí no final tá escrito, com carinho, Amanda, Samuel e eu e o marido, que querendo ou não, é inscrito no canal. E dá coração que nem ele sabe. Ai, que chique! Quero gente assim, querida. O marido do 6 não precisa nem saber. O importante é que ele tá inscrito aqui. Continue te perseguindo no Instagram. Amor Elizabeth. Olha o que ela mandou aqui pra mim, fubá! Que belezinha! Um monte de marcador de livro! E um negocinho pra higienizar as mãos, ó! Que bonitinho! O pior de tudo é que ela não tem coragem de usar essas coisas. Acho muito bonitinho demais. E ela mandou um negócio do Ursinho Puff aqui, ó! Que pra mim é o Ursinho Puff. Mudaram pra Ursinho Puff, mas pra mim sempre vai ser o Ursinho Puff. E ela mandou um monte de marcador de livro que indica o tipo de livro que a gente lê. Gente do céu! Agora eu tenho um marcador pra cada livro meu, né? Tem esse daqui, ó! Em tempos de caos, a esperança surge em cada página. A menina que roubava livros. Ai, gente do céu! Eu já li esse livro aqui, querida! Eu adorei! O livro é ótimo da menina que roubava livros. Quem gosta de ler, leia. E daí cada bloquinho de marcador aqui que ela falou, indica um tipo de livro pra ler. Por exemplo, esse daqui, ó! Quem lê Harry Potter merece esse daqui. Olha os marcadores da Harry Potter. Tô no meio, tô lendo lá. Tô no quarto livro, eu acho. Cada um é uma indicação de leitura. Editores e autores, parceiros do clube. A Elizabeth tem um blog literário, gente. Vai tá aparecendo aqui se vocês quiserem visitar, vocês dão uma visitada lá. Olha, tem até o marcador do livro da N, da N com E, lá da Netflix. Gente, se vocês não viram esse seriado, N com E... Ai, deu uma olhada aqui, que é de apaixonar. Já são que cancelaram, mas é logo de bom. Mas tem uns livros pra quem quiser continuar. Qualquer hora eu vou ler esse livro também. Amanda, Samuel, o marido e a Elizabeth. Um beijo pra vocês, meus queridos. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por estar junto comigo todos os dias. Eu fico imensamente feliz com isso. Com o fato de saber que vocês não me deixam aqui. E não deixam mesmo, gente do céu, já estão dizendo em mim. Obrigado mesmo. O próximo fubá é do Luiz, lá de Palmeira, Paraná. Ai, meu Deus. Hoje tá vindo um de cada canto, né? Ai, Luiz do céu. Eu não acho a beira certa aqui. Deixa eu coisar. É já que abre. Pera aí. Agora vai. Pera aí, não foi. Mas há de... Senhor. Abriu, fubá. Abriu. Abriu e tá abrindo. Pera aí, tem um negócio aqui. Ai, tem várias coisinhas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, primeiro uma cartinha. Ai, que bonitinha, fubá. A cartinha. Toda escrita em verde aqui. Oi, fubá. Aqui tá um dia frio e com sol. Ai, que gostoso. Aquele dia que você fica meio calando, se esquentando, né? Meu nome é Luiz Gustavo. E eu tenho 12 anos. E eu gosto muito de você. Ai, que belezinha. Eu também gosto muito de vocês. Mas vamos ver o que o Luiz Gustavo mandou aqui, gente. Olha que bonitinho. Ele mandou esse bonequinho aqui com a mão na cintura pra sua xícara, né? Ai, adorei, fubá. Eu acho que é feito de massinha. Eu não sei do que que é feito. Mas ele assinou ainda aqui, ó. Escrito Luiz. Olha que belezinha, fubá. Que carinho. Ele mandou também um desodorante. Ai, que cheiro gostoso. O meu sovaco já mandou mesmo, querido. Ó, mandou esse chicletinho aqui de sabor de morango. Ai, que gostoso. Ai, eu merecia um, eu acho. Ai, eu vou comer um, fubá. Eu não tô aguentando. Espera aí. Hum, que delícia. Tem recheio. Mandou um, como chama essas bananinhas aqui? Um Minion. Eu assisti o filminho deles, adorei, fubá. Olha que belezinha de perto. Eu gosto do jeitinho que eles falam. Mandou esse daqui pra Pantera. Ai, o que será que é, gente? Deixa eu ver aqui. Ai, que belezinha, gente do céu. Ela vai adorar. Um monte de raçãozinha pra Pantera lá. Ai, que cheiro gostoso. Até eu vou adorar. Eu só não como porque eu tô com chiclete na boca. Ó, presentinho. Vem aqui ver pra você ver. Espera aí. Vou dar pra você. Espera aí. Espera que eu vou dar. Ai, chega a lender, mãe do céu. Espera aí que eu vou dar. Espere, espere. Espere, filho do céu. Não seja fominha, morto e fome. Eu tô e vou pensar que eu não dou comida pra você. Ó, só um pouquinho na minha mão aqui. Tá aqui. Aqui. Hum, que gostoso. Tá mais. Tá gostoso, tá? Olha, tem mais aqui. Tá gostoso? Espera, eu vou dar mais. Aqui, ó. Mais, ó. Gostou? Fale obrigado aqui, fominha. Olha aqui agora pra falar obrigado. Fale obrigado, então. Olha, ela come, mas siga, não diz nem adeus. Fale obrigado, então. Fale. Gostou? Mandou um sapinho. Olha que bonitinho. Fubá, pra deixar de enfeite. E mandou. Olha esse que bonitinho. Jesus, Maria e José. Ai, gente, que belezinha. Pra abençoar mais aí na minha vida, entendeu? Eu me sinto abençoado já de estar junto com vocês aqui. Mas olha essa imaginha, gente do céu. Muito bonitinha demais. Luiz Gustavo, um beijo do seu coração, meu querido. Muito obrigado pelos presentes. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe. E esteja sempre junto comigo aqui, que eu vou ficar sempre feliz, viu? Obrigado mesmo pelos presentes. O próximo fubá é esse. Ele é da Craudete. É de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Vamos abrir aqui, espera aí. Ai, meu Deus, tá abrindo. Olha, fubá, que caixa bonita. Vou puxar o laço. Ai, que delícia puxar o laço, né? Vamos abrir a porta da esperança. Olha, fubá, tem uma cartinha aqui primeiro. Fubá, uma pequena lembrança em retribuição a todas as risadas que dou ao te assistir todos os dias. 17 de maio de 2021. Craudete. Vamos ver o que Craudete mandou aqui. Esse é a pabonita da Pantera, diz. Ai, fubá, vamos dar olhadinha como que ele quer nada? Vamos puxar o laço aqui. Vamos ver o que que mandaram, pabonita. Ai, meu Deus do céu. Era só o que fartava. Uma roupa, fubá, de frio. Será que a Pantera vai acostumar com roupa? Olha, que bonitinha. Mas a Pantera vai se sentir demais com essa roupa. Dá até dó. A gente põe a roupa dela, ela coloca no sal quintal. Vai guardar o frio, acho que ela vai gostar, né? Gente, que roupa quentinha, parece. Eu acho demais, cachorro com roupa. É muita modernidade. Daqui uns dias, cachorro tá usando terno e gravata, querida. Ó, tem esse daqui, tá escrito assim, ó. Esse é para a dona Eva, a patrocinadora oficial desse canal. Esse aqui vai pra mãe, gente. Olha, pegando fogo aqui já, esperando. O quê? Brusa de frio. Olha, mãe do céu, que brusa bonita. Olha lá. Serviu mesmo, acertou o nome da senhora. Olha, só tá parecendo a mãe do prefeito. Deus te abençoe, Claudete. Adorei de coração. Aí a senhora tá falando que não tinha brusa e achou. Esse é para a Pantera. Olha, filho, pra você lá. Terinha, ó. Ó, que a Terinha ganhou. Olha, mãe do céu. Pegou fogo. Será que ela deixa por, mãe? Olha que foguinho dela. Olha lá, que bonitinha, mãe do céu. Eu achei que ela não ia deixar por. Ela nunca pôs roupa, né? Sempre viveu pelada que nem a da Eva. Vem aqui. Olha lá, mãe, que belezinha. Pegou fogo. Vem aqui, filho, olha lá. Tá gostoso com a de roupinha? Tá. Como você tá se sentindo? De roupa, a primeira vez na vida. Vem aqui. Que belezinha de roupa. No ranking. Não faça triptease aqui no vídeo. Olha lá, mãe. Querendo fazer triptease. Deixa eu ver. Ai, que bonitinha que tá de roupa. Olha, mãe, olha lá. Gostou da roupinha, filha? Gostou? Ela tá andando até meio troncha, mãe. Ela fica até parada. Ela não sabe o que ela faz? Ela não sabe o que ela faz com a roupa. E agora esse aqui, ó. Esse é pra ti, Fubá. Pra te aquecer nos dias frios. Assim como você aquece nossos corações. E olha que papel bonito, Fubá. Com ursinho, com letra bonita. Olha, gente do céu. Que chique. Mas vamos ver o que que vem aqui na caixa. Olha que bonito. É uma brusa, Fubá. Olha, e vem com papel tudo aqui, gente. Só a caixa é um presente, né? Olha que brusa, coisa mais linda. Ai, vou ter que colocar pra vocês verem. Olha lá, ó. Viu que bonita? Nossa, que brusa quente. Com essas luzes que tá aqui, então. Nossa Senhora. Vai pular pra cima. Ai, que brusa chique, gente do céu. Vamos sentir a Isadora Regina andando com ela na rua. Claudete. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por estar junto aqui comigo. Muito obrigado pelos presentes. Deus abençoe, viu? Eu espero que eu sempre consiga fazer vídeo pra alegrar você. Gente, cês viram que esse presente é coisa mais linda? Um é bonito que o outro? Eu adorei todos. Mas meu maior presente é saber que cês tão junto comigo. Que cês não me abandonam. E que cês tão aqui assistindo os vídeos junto comigo no canal. Me sinto com o coração preenchido quando cês faz isso. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Deus abençoe cada um de cês que tá assistindo, Fubá. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo. Então cê pode pegar um vídeo e mostrar pra sua vizinha. E daí, enquanto ela vai falando mais da vida dos outros, cê vai lá e faz ela se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam nos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. O mais importante nessa vida é nóis tá junto. E o problema eu coloco na mão de Deus. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!